Como o irmão do rei, deveria ser o primeiro na fila! Eu era o primeiro da fila, até que nasceu a Bolinha Peluda. A Bolinha Peluda é meu filho e seu futuro rei. Ah, eu tenho que treinar reverência? Não dê as costas pra mim, Scar. Oh não, Mufasa, mas é melhor você não dar as costas pra mim. Estava me desafiando, cabra safado. Oh, calma, calma. Eu não sonharia em desafiar você. Pena, por que não? Em matéria de cérebro, eu tenho a herança dos leões. Mas em matéria de força bruta, eu receio não ser um bom representante da espécie. Ah, sempre há um em cada família. Dois também é verdade. E sempre conseguem estragar ocasiões especiais. O que é que eu vou fazer com ele? Podem transformá-lo num belo tapete. Azul. Imagine só, cada vez que ficar sujo, pode botá-lo pra fora e bater.